Brake Tchau, tchau. Braque! O que é isso? Mãe! 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 Blãe que... Mãe! 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 Coraful de... ... 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 Oh, não havia uma plataforma só. Ok. O que é? Tchau, tchau. 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 Maybe now I have enough points for... With 500 maybe I can do something. Area blast... What was it like 300, 400? Yeah, I can do something. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL